Videogames e acessórios, além de produtos geeks com o melhor preço, é na Play Shop Games. Links na descrição. As mitologias têm sido um grande alvo na história gamer, tanto que de um tempo pra cá, galera, elas têm crescido cada vez mais nessa geração de consoles, né mano? Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirman Dele, e é exatamente disso que a gente vai falar hoje, jovens. Se você tá ansioso na espera de Assassin's Creed e Valhalla, ou até mesmo é fã de jogos que envolvem mitologia nórdica, já solta aquele likezão pra fortalecer o vídeo. E vem comigo conferir 10 jogos incríveis onde se passa na mitologia viking, e que por sinal, já foram lançados pra você jogar agora mesmo. Então bora lá, porque o vídeo só começou. Os vikings, muitos desses outrora ferozes clãs colocaram seus machados de lado por algo tão patético como a família. Eles são covardes, devemos ser corajosos por eles. Não temos como causar guerra em todo lugar. Temos sim, se recrutarmos os inimigos pra esta causa. Logo de início é praticamente impossível citar territórios vikings sem falar de God of War, né galera? Depois de deixar o panteão grego em ruínas, Kratos ganhou uma nova vida na Noruega antiga. Viúvo e com um filho chamado Atreus, o game acontece vários anos depois. Enquanto alguns jogos inspirados nos vikings buscam precisão histórica, God of War encarna um mundo fantástico da mitologia nórdica, onde o panteão nórdico tá totalmente vivo e implacável. E dessa vez não é diferente, né galera? Kratos promete derrubar a Muralha Nórdica e colocar um fim em tudo o que decidir cruzar o seu caminho. Não é uma doença comum. A natureza do menino, a sua natureza, luta dentro dele. Agora eu sou um homem, como você. Não, não somos homens. Somos mais que isso. Tora é uma guerreira viking que sofreu de uma morte sem glória, o que significa que ela não consegue entrar em Valhalla. Felizmente então, os deuses dão a ela uma segunda chance de impressioná-los. Viajando pra terra congelada de Niflhan e derrotando uma série de chefes gigantes e aterrorizantes, os combates aqui são tão bons, galera, a ponto de deixar você maravilhado. E aqui a personagem não tem apenas o seu grande machado como Eivor em Assassin's Creed Valhalla, mas também alguns poderes especiais que os deuses vão conceder a ela, incluindo o martelo de Thor. Jogando tanto single player quanto multiplayer para até dois jogadores, Vickens Wolves of Midgard traz uma jogabilidade bastante semelhante a Diablo, na qual os jogadores criam seu próprio personagem, tanto em aparência como gêneros ou atributos. O jogo tem várias missões, além da história principal, e nesse mundo aberto aqui o jogador pode explorar vales com neves, cidades vickens, cavernas de gelo, túmulos antigos e vários outros lugares interessantes. Se tratando de diversas mitologias e facções, For Honor também traz confrontos vickens. Aqui o jogador pode invadir castelos e fortalezas na sua terrível tentativa de mudar a maré de cada batalha. Além disso, entre tantos combates e conquistas, chefes insanos vão ter que ser eliminados para que você possa provar ser um herói em For Honor. Esse multiplayer online teve um lançamento desagradável em 2017, mas no momento atual ele está bastante atrativo e cada vez mais da hora, galera. The Banner Saga Trilogy é mais uma prova de que os games são de fato uma obra de arte. Esse RPG tático gira em torno de suas escolhas, enquanto você viaja com a sua caravana em um mundo castigador mais colorido, inspirado fortemente na mitologia nórdica. O aspecto bonito do jogo, além da sua animação desenhada à mão, foi cuidadosamente criado para corresponder às decisões que você toma no game. Essa maravilha foi lançada no dia 14 de janeiro de 2014, no PlayStation 4, no Xbox One, no Nintendo Switch e em sistemas Android. Na jornada desse mundo nórdico, Volgar the Viking não poderia deixar de ser citada, lógico, né, jovens? Esse jogo de plataforma com um estilo arcade um tanto quanto dificinho traz a história que um personagem cujo foi desafiado por Odin a matar um dragão do mal. Então, Volgar, armado com a sua espada, sua lança e o seu escudo, parte para essa jornada onde você pode encontrar tesouros localizados em certos lugares, power-ups que disponibilizam novas habilidades para o seu personagem e itens-chave que desbloqueiam níveis adicionais. Northgard é outro game baseado em estratégia. Aqui, você lidera um clã de vikings que luta para controlar uma nova terra. Uma coisa interessante aqui nesse jogo, galera, é que ele não é necessariamente baseado somente em guerra e domínio de terras, mas sim em administrar bem os seus recursos e sobreviver mais do que qualquer outra coisa. Não quer dizer que não tenha guerras no jogo, muito pelo contrário, mas às vezes as guerras são vencidas com planejamento e tomada de decisões bem pensadas em vez de grandes armas e coisas do tipo. O próximo game da lista se trata de um pequeno jogo de estratégia onde o seu exército em miniatura foge de uma maré de constante homens maus. Tecnicamente, em Bad North, os invasores vikings são os maus, mas a gente pode deixar esse pequeno detalhe passar despercebido. Sua tarefa aqui no jogo é defender o máximo de ilhas pequenas que você puder, posicionando cuidadosamente os seus arqueiros, lanceiros e unidades de escudos na defensiva. À medida que os barcos surgem nas ondas, os vikings avançam em hordas implacáveis, dando início então a essa batalha em miniatura. Fortalecendo ainda mais os jogos estratégicos dessa lista, temos Ancestors Legacy. Esse jogo historicamente preciso e estabelecido na Idade Média, também combina gerenciamento de recursos e construções de base com batalhas em larga escala. Usando o motor gráfico Unreal Engine 4, esse derramamento de sangue constante traz combates pelo domínio e a realidade brutal de um mundo coberto pela escuridão. Esse terror sombrio jogado em primeira pessoa mostra a combinação ferrenha entre deuses nórdicos, a ciência e a tecnologia para criar um mundo novo e horripilante. Absol of End of Gods traz lugares sombrios e iluminações muito bem detalhadas. Controlando uma jovem personagem chamada Alice, você acorda em um laboratório com uma boa dose de amnésia. E com certeza você já deve ter suposto, né? Sim, a intenção é cair fora daqui. E para a felicidade da personagem, dois médicos te ajudam na fuga desse laboratório que promete momentos perturbadores e boas semelhanças com Hellblade. Bonificando essa lista, Hellblade Senna's Sacrifice traz uma personagem com transtornos mentais de diversas formas, onde muitos deles, galera, são muito mal compreendidos, tá? O game envolve puzzles, combates com criaturas macabras e a principal luta da Senna contra suas psicólogas. Além disso, a intenção aqui é atravessar a Helren e enfrentar a deusa Hela para salvar a vida do seu grande amor. Pois é, jovens, Assassin's Creed Valhalla tá chegando. Enquanto ele não chega, né, mano? A gente pode aproveitar essas maravilhas nesse tempo. Lembrando que vários outros jogos brilhantes também envolvem a mitologia nórdica, como o nosso lendário Skyrim, Smite, Expeditions Viking, Viking Squad, Mountain Blade Bannerlord, War of the Vikings, Swords e Soldiers e vários outros. E já sabe, né, jovens? Se gostou do vídeo, não vai embora sem deixar aquele like fortalecedor, né, mano? E o melhor de tudo é se inscrever e ativar o sininho pra você sempre ser notificado sobre jogos épicos por aqui, beleza? Um grande abraço e uma semana produtiva pra todos nós.